Música Ivar Montibaten, de 55 anos, é primo da rainha Isabel II, de 92, e vai entrar para a história da família real britânica. Isto porque protagonizará o primeiro casamento homossexual da realeza de sua majestade. De acordo com o site do Daily Mail, Ivar já foi casado com uma mulher, Penelope Thompson, de 52 anos, até 2011, com quem teve três filhas, Ela Montibaten, de 12, Alexandra Montibaten, de 10, e Louise Montibaten, de 6. Leia ainda, Meghan Markle ajudada por Isabel II. No entanto, em 2016 assumiu que era bisexual e agora está noivo de Janis Coyle. O namorado do parente da monarca é diretor de serviços aéreos e o casal conheceu-se numa estância de esqui, na Suíça. Na mesma publicação, Ivar revelou que quem o levará ao altar será a ex-mulher e que esta ideia foi sugerida pelas filhas do ex-casal. O casamento está agendado para o fim do verão deste ano. Fotos, reprodução Twitter e Instagram, Reuters.